É como a gente gosta. Essa música é nova, hein? Essa música é nova, hein? Acústico. Pensa que eu não reparei Que você passou bem claro a madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando do avesso a minha carteira Procurando em mim as coisas Algo que alimente esse ciúme sem sentido E eu observando tudo E morrendo de vontade de dormir contigo Porque eu tenho que provar Pra você acreditar Que nada aconteceu Meu amor é teu Sem vocês acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim o amor se fez Desde o dia em que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Nada aconteceu Meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim o amor se fez Desde o dia em que eu te vi pela primeira vez Porque eu não faria pra esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz domer, você me faz domer Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Tem casal que expõe tanta foto na rede não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Tem amor que é pirata É mentira, é mentira E quando a gente se confeta só felicidade É verdade, é verdade Quero agradecer a todos os fãs clubes que estão na área hoje Vem no laraia, laraia, laraia Fui em mim, o dia Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar O poquicia é pintar a moça de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, tudo sem beijinho, tome junto, separado Tem casal que expõe tanta foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais, preserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro É amor que é pirata Quando a gente se ilude, a cabeça pira E quando a gente se completa, é só felicidade É verdade, é verdade Quando a varé não tá pra fechar, o parco vira É mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Quando a gente se ilude, a cabeça pira E quando a gente se completa, é só felicidade É verdade, é verdade Quando a varé não tá pra fechar, o parco vira É mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Amar é tão sagrado e eu amo você É como a gente gosta e é meu dia acústico Todo abraço é muito bem-vindo Todo abraço é muito bem-vindo Um carinho Para nós Você foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você Eu e você querendo sem parar Amar, 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 amar Eu juro Eu não te amo pouco Eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar Grita aí Eu juro Eu não te amo pouco Eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou falar com o vidinho Eu te amo demais Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado Um carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Eu e você querendo sem parar Eu juro Eu não te amo pouco F, M, Tia Se quiser ouvir mais alto Vou gritar Vou gritar Eu não te amo pouco Se quiser ouvir mais alto Se quiser ouvir mais alto Vou falar com o vidinho Vou gritar Eu te amo Demais, demais, demais Eu te amo Eu amo você demais Como ser o seu amigo Se eu ainda te amo Cheia de formalidade Feito dois estranhos Parece até que a gente não se amou E aquela saudade A gente vai fingindo que acabou Maldade Tá no meu paladar O sabor de te beijar De tirar o seu batom Só Deu perfume exalar Pro meu corpo anunciar Que ainda quer te amar É que você sabe me aliciar Meio exager Meio exager Adormentando Me apaixonando Me apaixonando Vou de porta aberta Se quiser ficar Meio exager São três palavras Coisas Coisa linda Ah Tá no meu paladar O sabor de te beijar De tirar o seu batom Só Deu perfume exalar Pro meu corpo anunciar Que ainda quer te amar É que você sabe me aliciar Detona minha vida pra me bagunçar Adorna me apaixonando Vou de cor aberta se quiser ficar Sem desistar, pode o resto faltar São três Volta pra casa Você sabe me aliciar Detona minha vida pra me bagunçar Adorna me apaixonando Vou de cor aberta se quiser ficar Sem desistar, pode o resto faltar São três palavras Sou triste, eu quero ouvir você Volta pra casa Volta pra casa Eu sei que vou sofrer o tempo É natural, não é assim que some Melhor eu acordar se amanhã Sem lembrar de nada, nem de seu nome Difícil vai ser te reencontrar E fingir que estou bem, que não me avalei E agir naturalmente pra você não ver Será, 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 será que eu vou conseguir Sorrir com o coração E se você me abraçar Eu vou fingir que estou sonhando Por um segundo acreditar Que a gente ainda está namorando Me lembro mais E tudo que eu faço Tenho um pouco de você Eu tento te expulsar da mente Mas você não sai Por isso eu não me sinto Pra te ver Eu sei que vou sofrer o tempo É natural Não é assim que some Quem dera eu acordar se amanhã Difícil vai ser te reencontrar E fingir que estou bem, que não me avalei E agir naturalmente pra você não ver Que dentro dos meus olhos deflete você Será que eu vou conseguir Sorrir com o coração chorando Se você me abraçar Eu vou fingir que estou sonhando Por um segundo acreditar Namorando Toda vez eu venho a esquecer Me lembro mais Me lembro mais E tudo que eu faço Tenho um pouco de você Eu tento te expulsar da mente Mas você não sai Por isso eu não me sinto Preparado Pra te ver Toda vez eu venho a esquecer Me lembro mais Tudo que eu faço Tenho um pouco de você Eu tento te expulsar da mente Mas você não Não, 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 não Por isso eu não me sinto Preparado Pra te ver Pra te ver Muito barulho, meu parceiro Bruno É como a gente gosta É que é meu dia Acústico Quer ser minha na... Dividir um sonho novo De aliança e de mãos dadas É que é meu dia Quer ser minha namorada Quer ser minha namorada Lendo a peça e santa tarde Eu tenho sonho, eu tenho sonho, algo mudou, algo mudou Nunca me senti assim, conheço a onda minha Só falta você me responder, eu quero ouvir vocês Já pensou? Só falta você me responder Eu tenho sonho, eu tenho sonho, acho que essa vez é pra não ler Só que sou um dia que chorinha, nós dois dormindo de coxinha Só falta você me responder, quer ser minha namorada Ah, 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 ah É muito mais que mereço, vou acordar com teu sorriso iluminando meu viver toda manhã Senti com a boca molhada, dando bem saboroso Tudo que eu sonhei pra mim Quero ouvir, vem Estrela maior Fortalecer É tomo apoio com você E a gente todo saboado, vem com dois apaixonados Se beijando namorando no chuveiro A gente todo saboado A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, 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 lalaia Papai, papai Lalaia, 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 lalaia É muito mais Canal G. Gesso e bruxedo, menino Sente a pegar E agora a gente vai gravar aqui na FM o Dia Juntinhos, hein? E agora a gente vai gravar aqui na FM o Dia Juntinhos, hein? E agora a gente vai gravar aqui na FM o Dia Juntinhos, hein? E agora a gente vai gravar aqui na FM o Dia Juntinhos, hein? E agora a gente vai gravar aqui na FM o Dia Juntinhos, hein? Não sei não E agora a gente vai gravar aqui na FM o Dia Juntinhos, hein? E agora a gente vai gravar aqui na FM o Dia Juntinhos, hein? E agora a gente vai gravar aqui na FM o Dia Juntinhos, hein? E agora a gente vai gravar aqui na FM o Dia Juntinhos, hein? E agora a gente vai gravar aqui na FM o Dia Juntinhos, hein? E agora a gente vai gravar aqui na FM o Dia Juntinhos, hein? E agora a gente vai gravar aqui na FM o Dia Juntinhos, hein? E agora a gente vai gravar aqui na FM o Dia Juntinhos, hein? E agora a gente vai gravar aqui na FM o Dia Juntinhos, hein? E agora a gente vai gravar aqui na FM o Dia Juntinhos, hein? E agora a gente vai gravar aqui na FM o Dia Juntinhos, hein? E agora a gente vai gravar aqui na FM o Dia Juntinhos, hein? É o bastante, eu sou feliz assim, eu sou feliz assim, eu sou feliz assim, eu não preciso tanta coisa. E se eu te disser que eu não tô nem dormindo, eu sinto sua falta, beijo na TV um filme repetido, pra matar o tempo eu devoro os livros, mas quando a saudade sofre em meu ouvido. Eu sinto sua falta, às vezes eu acordo assim, com furacão dentro de mim, perdido e carente de uma ligação, querendo uma resposta, impossível não lembrar do nosso amor, da trajetória, da do meu coração, em minha vida, pela história. Vamos um casal te beijar, nós tínhamos defeitos tão perfeitos, difícil acreditar, pra mim não acabou, duvido que não tenha... Agora vai o amor, só o cabelinho do amor, se existe amor, poderoso chefinho. Vejo na TV um filme repetido, mas quando a saudade sofre em meu ouvido, eu sinto sua falta, às vezes eu acordo assim, com furacão dentro de mim, perdido e carente de uma ligação. Que impossível não lembrar do nosso amor, impossível não lembrar do nosso amor, da do meu coração, em minha vida, pela história. Fomos um casal te beijar, nós tínhamos defeitos tão perfeitos, difícil acreditar, pra mim não acabou, duvido que não tenha... Fomos um casal te beijar, nós tínhamos defeitos tão perfeitos, tão difícil acreditar, pra mim não acabou, não acabou não. Fomos um casal te beijar, nós tínhamos defeitos tão perfeitos, tão perfeitos, tão perfeitos tão perfeitos tão perfeitos. Se existe amor, esquece a faidade. Se existe amor, esquece a faidade. Eu fico louco, sinto falta do carinho Que é você quem sabe dar Aquele fogo que eu senti Não sabia, era você quem tava lá Parece brincadeira, eu sei Mas sinto falta do seu beijo É um sufoco que me aperta o pescoço Eu não consigo controlar Não arrepio, sofri, piadinho A vontade de chorar A gente briga por besteira Mas aceito o seu jeito Eu quero ouvir E eu, você e mais ninguém Só você Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Só você E eu, você e mais ninguém Só você Meu bem, meu bem, meu bem Agora vai Se eu te oferecer o mundo E a gente fica junto Meu bem, meu bem Juro que te dou de tudo E a gente segue o rumo Se eu te oferecer o mundo E a gente fica junto Meu bem, meu bem Juro que te dou de tudo E a gente segue o rumo Tem mais Eu fico louco Sinto falta do carinho Que é você Quem sabe A gente foi do que eu senti E não sabia Era você Parece brincadeira Eu fico falta do seu peixe É o seu corpo que me aperta O pescoço Eu não consigo controlar Não, não Não há repreensão Se eu te agir A vontade de chorar A gente briga por besteira Mas aceito o seu jeito O seu jeito Só você Meu bem, meu bem Meu bem, meu bem Só você E eu E eu Só você Meu bem, meu bem Meu bem, meu bem Meu bem Eu te gosto Meu bem Meu bem Meu bem Eu te gosto Meu bem Meu bem Se eu te gosto Meu bem Eu te gosto Meu bem Eu te gosto Meu bem Meu bem Eu te gosto Meu bem Meu bem Vem mais a lei, vem mais a lei Vem mais a lei, vem mais a lei Vem mais a lei Vem mais a lei, vem mais a lei Vem mais a lei, vem mais a lei Vem mais a lei Você me deixou Vem mais a lei Quando eu coloquei caminhão de açúcar no seu mel Você bateu, as, e voou Guando, comunhão Quando eu coloquei caminhão de açúcar no seu mel Você bateu, as e voou Guando, amor Aco, ao assim Quando eu coloquei caminhão de açúcar no seu mel Você bateu, as, e voou Para um novo amor Simba Para te conquistar É como a gente gosta Pode mais uma? Inclusive deixar um beijo especial Para o meu irmão Bruno Cardoso Daqui a pouquinho ele está de volta para cantar com a gente Em nome de Jesus Olha essa Essa música se chama Você e Eu É Gê-me o Dia Acústico É Gê-me o Dia Acústico O quê? E agora que eu consegui Vejo o pior de tudo acontecer Sem mais nem menos eu tiro você Nem o tempo pode apagar Tudo aquilo que a gente viveu Você e Eu Você e Eu Você e Eu Deixa quem quiser falar O meu coração ainda é seu Você e Eu Você e Eu Não era pra ser assim Você longe de mim Você longe de mim E agora que eu consegui Tudo que eu prometi Tudo que eu prometi Eu sei que o dia E para cedo Eu vou te abraçar Tudo aquilo que a gente viveu Você e Eu Você e Eu Você e Eu Deixa quem quiser falar O meu coração ainda é seu Você e Eu Você e Eu Você e Eu Nem o tempo Pode apagar Tudo aquilo que a gente viveu Você e Eu Você e Eu Você e Eu Deixa quem quiser falar O meu coração ainda é seu Você e Eu Você e Eu Você e Eu Essa música eu tive honra de confundir Esse cara que tá aqui, gente, ó Faça muito barulho, por favor, pra o Cifreitas O som aqui é seu Você e Eu É que é meu dia atlístico Você e Eu Você e eu Longe de mim Senhoras e senhores de Lugavaquim, o Lincoln de Lima! Música Senhoras e senhores de Lincoln e Lima Música Esse é o som do tambor Música É pra cantar Salvador Música Saí pra curtir o sol Música 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 Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se guarda e a nossa oração É o som do tambor Deixa comigo e faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se guarda e a nossa oração Vira a sala de roda Salvador Vira a sala de roda Salvador Música Sabe que a gente se guarda e a nossa oração Graça a gente se guarda e a nossa oração Muito obrigado a cada um de vocês que fortalece o nosso samba Quem gostou faz barulho Sabe que a gente se guarda e a nossa oração Sabe que a gente se guarda e a nossa oração Música Música Música